O que é que tu já viu a lua? A lua sai cedo Tá a lua E o sol, bem dizer um pertinho do outro Porque a lua tá ali e o sol ali na frente Não é? Mas tá daqui tá bonito Tá É lua o que? Crescenta, é covudinho É Olá minha gente, sejam todos bem vindos Pra mais esse vídeo Vou estar apresentando aqui Esse é o que? A cana índica É, cana índica Cana índica Ó E tem amarela Amarela é bonita É Olha ali Tu viu o tinhorão que ainda tá quase do mesmo jeito Já tá com algumas folhas mais velhas Rapaz, mas que largata nesse vídeo, né? Ué, aonde? Olha aqui, tudo isso? Não Tá querendo aparecer, né? É bonito, né? Esse aqui, né? Dracena Olha que eu podei ela Depois que podei, ficou mais bonita ainda Ui Eu vou podar aquela dali, ó Também, ó Ué, pra ela desgalhar, né? É, pra ela ficar bem Vê, viu isso que nasceu um filhote aqui embaixo Tô vendo ali Hum Ó aqui, ó A minha RD no chão, ué A gente tá esperando essa louca da... Ela já deu a flor Já isso deu duas Porque ela tá murcha É, eu vi Eu não cheguei aqui, vi Oi Tá vendo? No chão, vi E bonita tá a terra dele, né? E aí, gente Eu vou estar mostrando aqui, ó Vocês As minhas RD que estão Começando florindo, né? Agora no começo do verão Foi elas? Foi Ó, mais um aqui, ó Engraçadinho que o miolo dela é amarelinho Cana Índica Cana Índica Ó, aqui, ó Ó Tá vendo? Três, quatro, cinco, seis Ó o monte que tem assim, ó Essa daqui é a que tem cinco Essa daqui é a que tem cinco camadas Essa daqui, ó Essa É, ó Pega no... Aí tu deixou separar dela No pitoco aqui Pra tu ver como é duro Aí eu com vocês Já põe Não foi aquela Que tu tentou abrir Tem umas horas Aí eu Ouço mesmo Tá vendo? Essa é especial mesmo É Aí tem a dali Que tem aquela Uma que é Como é que salmão Tu dissesse Vou lá mostrar pra vocês Não pode estar dando pausa não Não acredito O telefone teu Não que a gente emenda Entendeu? O vídeo Para não Ó, é Bonita essa aqui também, ó Hum, é? Disponível aí, ó Ela é dupla, né? É Aqui, ó Duas camadas Agora que engraçado Cai, aí Foi tudo, hein? Aí como nasceu Que vai logo com o botão de flor, é? Tem outro botãozinho aqui pra abrir É, agora, crente Como sai essa flor Eu vou podar ela Entendeu? É bom podar aqui pra ela desgalhar em cima É Porque aqui embaixo já tá desgalhadinha É Entendeu, sim? Uhum Quero fazer tipo uma copazinha, né? É Senão fica só essa tripa É Ó aqui O monte de letiz aqui, ó Qual é a que tu queria mostrar? Hum? Pra ele ir lá buscar Qual é a qual que tu busca Que eu queria que eu pegasse É o porro lá Olha, o monte de letiz aqui Dissesse que tem um bocado De umas pessoas querendo comprar Não é, crente? É A gente já vai separar, né? Se eu não me engano Aqui parece que tem 30 Ou é 40 aqui Entendeu, sim? Uhum Tem uma pessoa que tava querendo comprar 20 Foi? Foi Pronto A gente tá confirmando Que queria link de cartão Mas a gente não vende Pro link de cartão Pro link de cartão É, a gente não tem, né? A gente só vende Mempix E depósito bancário Aí tem como vender Aí agora tá chegando o tempo Onde eu Passar A tesoura nelas Que é pra ela ir crescendo, né? É Pro lado que tem umas que cresceu Muito tá aparecendo Mas com uma Como é? Uma girafa Os pescoços lá pra cima Ah, nisso, gente É muito bonita Vocês não querem aproveitar Ah, nisso Ah, sim, eu acho Muito bonita Eu vou botar ela numa folha maior Pra vocês verem como é que ela fica Ela já passou do pote de 11, tá vendo? Ela cresce mais Ela fica a coisa mais linda Hum Porque quando vocês vêem ela grande Vocês vão dizer Eu quero É muito linda essa planta Sim, aí eu vou Arrugando por aqui, entende? Vai lá, meu E eu quero mostrar também Depois meus arranjos Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês só mostrando Meus arranjos aqui, ó É, os arranjos Olha E esse aqui Você lembra? O marimbolo Quase que me morre Você lembra, Nero? Que eu brincava, Nero? Mas amanhã era Rico, bode E fica o bode Esse daqui, né? É, Francisco Não, esse não É esse não? Francisco é esse aqui Sim, é esse aqui É É, o chico É o chico, bode, né? Esse aqui é o sedu Tu mostrou a florzinha dele? Mostrei Olha que linda Aqui, ó Quem gosta planta com flor Essa daqui, ó Ela dá bastante É direito Olha, tu viu que eu pôdei ela aqui Pra fazer as mudinhas, olha Como já encheu? Já enche, já desgalha É As mudas, elas Coisa, entendeu? Ela vai desgalhando Aí vai Acho que no próprio Caulezinha ela vai Enchendo, entendeu? Eu acho muito bonito esse, né? Bem simples É, e aqui tem o Com a colher de prata Essa aqui é a mudinha Que a gente colocou aqui Dessa mudinha de cobre, né? É Tá bonita essa daqui, né? É Essa é a de prata, né? É E não, eu não acredito E não é bem vendável não nela, né? É O povo não gosta muito não, né? O povo gosta mais de colher de cobre, né? É Eu acho tão bonita Eu acho ela mais bonita Do que a colher de cobre E é Tu não acha não? Eu acho também Eu acho acho bonita Porque essa daqui é meio Mais complicada, né? A colher de cobre Já vem com Com haste floral Um haste floral Toda desgalhadinha É E tem E tem essa daqui Crede, olha Pô, de que é essa Não é rosa mesmo não, né? É porque no vídeo A gente vê ela rosa, vê? É Mas ela é tipo um salmãozinho, né? É Olha ela também Caiu todas as folhas E olha Os botãozinhos de flor Drobada Essa daqui Quando ela dá No início É Rosa deserta Quando ela dá novinha assim Ela flora mais de cinco vezes E é No mês, é Sempre está florindo Agora você tem que estar fazendo adubação também, né? Uhum E no ano Quantas vezes não vai florir, né? Porque tem planta que ela É muito difícil de florir Muito mesmo Essa daqui Quando estava na chuva mesmo Chuvendo, ela estava florindo Florindo, é Imagina agora Quando começar o tempo quente Que eu comecei a botar as adubação Para tu ver o estouro de floração Que ela vai ter E também, olha O que já tem também Depois que fazer o replante dela Ela vai crescer E é que vai desgalhar mais Desses galhinhos aqui, olha Isso Né? Porque agora vai ser o começo Agora o começo de Final de agosto para setembro, né? É Aí agora é a hora de replantar E fazer poda Aí vocês vão ver Que planta bonita que fica Aí aqui agora, gente Vai começar a época do sol Aí começa agora Em setembro O mesmo tempo O sol de rachar É Aí vai lá para Março, abril, né? Isso O sol de rachar aqui Às vezes Quando dá uma chuvadazinha Mas não é direto, não A outra aqui, olha Então tudo assim Já começando a florir Tem umas aqui Porque já está com a flor Muito velha já Tem outra aqui, olha Essa daqui Que já é vermelha mesmo Essa Essa é bem vermelha Está vendo? Está vermelha mesmo Essa daqui, olha Estão disponíveis Quem quiser, né? É Tem essas daqui Tudinho, olha Aqui isso é tudo Uma coisa só de drobada E aqui Essas daqui, olha Essas daqui São tudo simples É as simples Que eu estou separando Agora essa aqui é uma simples Que ela é bem especialzinha Veio Pequenininha, olha Está vendo? Bem miutinha Olha para aí A coloração dela Tem essas manchinhas aqui Mais escuras É No centro Mais clarinho, né? E essas manchas Mais assim nas pétalas Está vendo, rapaz? Que incrível E olha como ela Bem pequenininha Olha Ela é bem pequenininha É Então A diferença das outras Que nasce bem grande Olha essa outra Como é irrigante Qual? Essa daí que está abrindo, não é? Essa Está vendo? Olha, pai, a diferença A diferença Essa aqui também é pequena Não, já é grandinha É grande E já é diferente Está vendo o formato dela Já é diferente Dessa outra também Mas, rapaz Por isso que o povo diz Olha Faz E essa é mais branca Essa é puxada Para um brumão E um branco Está vendo? Olha, é linda demais também Aí tem gente que faz Como é que de Polinização Dão Rosa do Deserto Com outra drobada E drobada com drobada Aí eu garanto Eu vou garantir Que vai sair tudo drobada Isso é conversa Sai não Não sabe Não tem garantia Não é? É Não tem como garantia Eu quero ver esse Que faça coisa Para garantir a floração Olha que lindinha Ela sempre vai sair Ela sempre vai sair mudada É É Essa daqui Já foi uma Que eu comprei ela Ela foi? Foi Mas por isso que eu estou vendo Ela tão grande Porque aí se vira Ela é menor Essa daqui é outra Com cinco camadas Eu já deixei ela sem parada Eita Está vendo? Bora ver quando ela abrir A gente mostra para vocês Aí tem muitas Que está vindo assim Com Essas que tem Recursos em camadas É porque Essas que tem Cinco camadas Ela é mais difícil De abrir, né? É Ela demora mais Ela demora mais Ela demora mais Essas outras Ela dá mais Cacho E abre mais rápido E aqui também Está aqui Os meus Calancho e vivem É Calancho e vivem O meu varal aqui De rabo de macaco Rabo de gata Está bonito Esse rabo de macaco E Arranjo Depois eu vou estar fazendo Um vídeo para vocês Direito em deles Não é isso? Então é isso Está aí Foi esses vídeos aí Que eu gravei agora Mas para mostrar Isso RD E mostrar por aqui Então está Deixa eu oferecer Essa aqui Para o pessoal E a suculenta Cada uma gigantesca Olha essa aqui Está vendo Foi essa Que eu mostrei Drobada, né? Ela é dobrada É tripla, não? É? Ela é dobrada É, não É drobada Olha aqui Deixa eu botar mais de pertinho Como ela é bem vermelhinha Está vendo? Planta bonita Saudável Você quando for comprar uma planta Tem que apertar o caldo Está bem E contar com essa rachadura Mostra aqui Vou dar essa dica aqui Quando está com essa rachadurinha aqui Sabe o que é isso aqui? É sinal que ela está crescendo O caldex vai engordar bem É, bem mais, tá vendo? Isso aqui é sinal que ela está crescendo Ela Isso aqui já Porque eu plantei Com o meu parceiro Placar Eu já levantei o caldex Pronto Aí daqui para baixo O caldex está aqui Debaixo da terra Isso Aí ela está demonstrando Que já está Já ficando Já meia torto Está aqui Então quem quiser Essa aqui está disponível também, né? Isso Olha aqui Linda, vermelhona, bonitona E é isso aí, gente Então é isso aí A todos vocês Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu joinha Compartilha Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Se assim o nosso papai do céu permitir E daqui para frente, gente Vou tentar postar Nem que seja Três, quatro vídeos por semana É, vamos lá, Dinho É, que eu estou Estou muito afastado Da rede social Não estou indo mais No meu Instagram Até nunca Como é no outro Que o povo não pode falar, né? Na outra lá Eu nem postei mais vídeo Lá fazendo minha resenha Então é isso aí, gente Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se assim o nosso papai do céu permitir Tchau, pessoal Tchau